O que a gente tem aqui? Arremesa de caveira e chamar um esqueleto Ou seja, a gente também tem summon Não entendi Cadê o esqueleto? Ah, porque eu usei a weapon arsenal Não usei a magia Gênio Ah, olha lá, agora eu tinha Qual que é a minha weapon arsenal Esse bagaço? Talismana e cromante Buffa o player e sua summon com HP e ataque em 15% por 60 segundos Hummm Então se eu for fazer aqui agora Também buffa ele Interessante A esquerda é bem forte já para começar Aí tem a mesma coisa do Droid aqui, então já estou acostumado de ficar mandado embora Tem que ter Dando Sim Dando Ai Como é que vai? Vamo lá. Meu bicho não vai durar dois segundos contra o Hort Enfim Pegar as almas não vou nada Esse mod é tranquilo de pegar alma Não tem ninguém no multiplayer te invadindo Quem vem desafiar Ainzulgur Eu deveria ter buffado outra dagger, ele não vai tomar dedo de gelo nem foi Esse não é o boss do meme Calma, 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 calma Vai invocação, nunca duvidei Aô, boy nervoso Aô, boy nervoso Aô, boy nervoso Tem uma frase que ele falou em uma entrevista com o Fabio Júnior, que é mais ou menos assim Se você rir de uma piada por um português de loira de anão, você perde todo o direito de sufrir a completa piada Exatamente Interessante Ataque da praga Atira um miasma concentrado nos inimigos Turn undead Encanta um morto-vivo inimigo fazendo ele temporariamente um aliado Ok Kinnitch Restaura uma grande porção de HP Sua e do... Não, não Não, não Só dos minions e aliados Ok Invocar um Troll, que é aquele assassino pequeno Ou um Hollow Man Servant, que é aquele cara das serras gigantes Esse aqui Esse faria um estrago, eu tenho certeza Esse eu até acredito que talvez ele ajude a matar o doido Agora o resto aqui de invocação, nada Esse a gente ganha de HP é interessante também, se funcionar no boss Porque aí é só você ficar colado nele E fica enchendo vida É que é onde era pra tá... Ah, melhor, passou Por que todo lagarto não pode ser que nem aquele ali? SPARTA É aqui mesmo Temos que pegar essas Gravelord Relics Inclusive tem uma Gravelord Site aqui Essa é de 10 E eu consigo usar Escala B com Fé, é bom É essa que a gente vai usar A gente vai ter que colocar a Covenant aqui Agora é só ficar juntando coisas da Covenant Não tem nenhum Rельgatamento Agora é só ficar juntando Descrevenção Uh, tá, um Dois Outro Meu bicho tá bugado batendo em criaturas que estão no portão. Puxo! Puxo! Ah, isso com certeza Arthur. Faz parte da experiência, vai sofrer e ser recompensado no final. Puxo! Puxo! Não sei não Arthur, mas não precisa falar não. Cada um tem seus motivos. Se quiser falar... Espada de fogo salvou hein. É muito difícil ganhar esse mod. Vai lá amiga, se divirta. Tem muito alvo, você escolheu. Aqui já morreu. Aí é bom. Absorção mágica, embora é magia dark, vamos ver se ajude. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é uma boa ideia de usar essa magia aqui. Fica todo mundo vermelho. Preciso de uma armadilha para vir aqui. Não dá para limpar com essa espada não. Mas o cara está indo para cima? Devocação fazendo bullying para o boss. Aí começou a luta. Não dá para limpar com essa espada. Não dá para limpar. Não dá para limpar. O cara está indo para limpar. Tchau. 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 Ah, velho. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu bom. Faça que eu fiz merda. Na verdade eu fiz merda, mas... Faça que eu fui pior. Tipo assim. Eu não fui igual a do Cristal. Ah, velho, eu não vi igual a do Cristal. Toma! Ai não! O último S Vamos lá! O último S Pegou o cristal Nunca acerto essa magia Não tem o que me derramar A sua espalha O que derramar O que derramar A sua espalha O que é? O que é? Não! O que é? Não! Olha como ele tá roubando! Pode ver, ta tudo no youtube lá. Pode te bater nenhum. Tentei que pode usar, mas não deu tempo. Eu acho que vai ajudar mais aqui. Eu não consegui ver por causa do cristal, filho da puta. Ladrão. Ladrão. Vamos parar aqui o cristal por favor. Você está fazendo um spawn muito chato, por favor. Para, ou você solta magia de essência ou você solta cristal. Os dois eu não aceito. Ah, eu estou atirando. Eu estou atirando muito, velho. Não consigo nem ver, não consigo ver, não consigo ver. Não sei nem como é que eu escrevi isso ai, velho. Não consigo ver. Era um esquivado logo ou um esquivado dos cristais. Ele está usando muitos cristais, velho. Se você ficar voando no ar é muito chato, velho. Porque é lento e você não pode ficar prestando atenção nele e no boss, velho. Espera ai. Espera ai. Eu só estou atirando para fazer um desligo. É isso mas eu estou atirando o grelho. Eu não sei nem como pode queira. É isso aí. Estou atirando muito. Não, eu souçado. Ah, mas já estou atirando muito. Então, eu sei que estou atingindo muito. Ah, antes do que eu estou atirando o mapa. O que é isso? Aparentemente o meu bichinho foi bater na árvore O que é que está apanhando para mim? Vou empurrar de novo Eu vou encerrar Vou empurrar de novo O que é isso? Chute gratuito sem combo? Beleza então Partiu pro jogo sujo Ele tá apelando pra caralho Vai tomar uma Bom nível Ele tá apelando para caralho Ele tá apelando Ele tá apelando Ah, eu não vi por causa do cristal! Para com essa porra, filha de uma puta! Para! Para! Saco! Melhor apanhar e desviar do ultimo campo sem buraco Eu esquivei no chute e tomei o chute, como é que foi? Não, você está brincando comigo! Você está muito brincando comigo! Vamos! 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 O que é isso? Mano, quem zicou dessa vez? Quem que mandou a zicca? Deixa eu ver quem mandou a zicca. Eu só posso invocar um bicho qualquer que seja. Se ele morrer só de sua atenção na Mumble Fire. É a cetola de agulha. Se liga na nova boss fight do Volmir. Você lembra que o Volmir é aquele que você destruiu os braceletes lá. Vai ser uma seta agora velho. Vai ser uma seta agora velho. Vai ser um macetado pela invocação. Ah não, agora sem vacilar. A invocação morreu com a ilustração. Vai ser uma cauda da Aleluia. Estás a trapacear comigo, Volmir? Meu bichinho só deu stunlock só nele no começo. É que aquelas que o fura dos deuses tem um alcance gigante mesmo. A espadinha desse aqui deve ser legal de usar. Você não é tão zicador assim Matheus, é um fracassado. Esparo sagrado do Volmir. A espada do cara da Wrath of Gods. Meu amigo, quem teve essa ideia maravilhosa? A espada do cara da Wrath of Gods. A espada do cara da Wrath of Gods.